E galera, estamos aqui hoje com um tão pedido e aclamar o rap do Sunny Mishina, Azugawa, do Honey Rap. O vento da morte. Produção do WB Beats. WB no beat, mano. Vamos conferir isso aqui. Foi muito pedido, cara. Não, foi surreal o tanto de pedido que teve. Não é à toa que já tem mais de um milhão. Em todos, todos os nossos vídeos o povo pedia. E eu falei, cara, porra, vou tomar spoiler, mano. Eu já tomei spoiler de vários personagens. E esse é mais um. A gente não tem spoiler nenhum. A única coisa que eu sei é que eu odeio ele na primeira temporada que a gente reagiu. Eu fiquei putão com ele, que ele queria matar Nezuko lá, todo o curso. Ele ficava putaço. Falaram que a gente vai gostar dele. Falaram que a história dele é foda. Vamos conferir nesse rap que eu tenho certeza que vai ter spoiler até a morte dele. Ah, eu morri pra salvar não sei o que. Certeza que vai ter um bagulho assim de falar que ele morreu no final ou que ele matou o Lua Superior, não sei o que lá. Ele vai falar de morte. Sempre tem morte no meio desses raps. Então bora tomar spoiler? Bora. Bora, vem. Bora. SEMEG KUROSHITI Se meu sangue cair, não vai poder lutar. Ó. O meu sangue não te gada. Tô sentindo que vai vir trapisão. Tô enfraquecendo. Tô cabeçada, é captada. Para o rastirar do vento. Eu vou partir a muitos inimigos, então não ligamos quando ele foi morto. Afinal, ele sempre bateu na minha mãe. Então depois de morrer, melhoramos um pouco. Certo dia um monstro invadiu nossa casa. Tentei proteger meus irmãos, mas no fim. Procurei o monstro, mas avesso a cara. Era minha mãe que tava ali. Perdido, me sentia sujo. Matei quem me botou no mundo. Tirei a vida da minha mãe. Perdi meus irmãos pra aquilo. Pulei com o irmão que eu salvei. Veio me chama de assassino. Antes de rachira do vento. Eu matava em uma de vez. Eu nunca tive bem na meia. Mas tinha o cúmulo. Quando eu conheci o moleque. Olha os grato. Tudo bem. E foi assim que no fim eu perdi outro alguém. Sou rachira, mas não abaixa a cabeça pra ninguém. Você sequer sabe. Vem da ordem sem valor. Mas você ganha o meu respeito. E é por isso que eu vou. Você espera a sua vida. Se encerra do pronto pra guerra. A sangue vai jorrar. Não tô com a lufera. Não sou mais quem era. A brisa do vento vai decapitar. O sangue mais raro carrego comigo. Não gosta do cheiro. Seu monstro maldito. Eu vou matar cada um deles. Não vai sobrar nem eu vivo. O que é que guarda o homem e fala que é a indesão. Então você é o idiota que leva um monstro consigo. Vou machucar aquilo que você ainda chama de irmão. Só pra mostrar que o animal... Sempre vai seguir seu instinto... Tô fica atento! Tento e intormento! Ele se aproxima... Epa! Uh! Esse oo. Não está agora. mandated muito forte, mano. Aqui. ää Você não consegue usar respiração É um peso morto se não enxergou Mas meu irmão, eu até como Oni Para conseguir ter poder Eu não entendi Você faz o quê? Você come carne de Oni Me fala qual é o seu problema Seu saúde é seu motivo Para mim é digno de pé E não ganhar Escute o que eu vou dizer Se eu te pegar fazendo isso Eu mesmo mato você Caraca! Para ter uma vida tranquila Conhecer uma mulher, se casar e ter filhas Já passei do meu mundo Pois tenho certeza No final de tudo Eu não vou ter saída Só queria que você tivesse uma saída Pois jurei isso em nome da nossa família Primeiro eu vou cuidar desse cara Depois a gente conversa Eu não me importo porque você Eu não me importo porque você Eu não me importo porque eu tenho um superior Continuo com o momento Eu sou irmão do cara que se machucando No momento é somente isso que me interessa Mesmo que me corte de vida Meus olhos tem feito Nunca vai parar de soprar Eu sou abrindo ao inferno Que vai te decapitar Eu vou sobrar E esse é o momento do contratar Não dá pra olhar O meu sangue não deixa comer Sim O meu sangue não deixa comer Não só ajuda se romper Mas antes da morte Vem tirar minha vida Sassassassanemi Sassassassanemi Caramba Na moral, que isso Vários spoilers, né? Vários spoilers Você pegou o spoiler do irmão dele? Acho que você não pegou, você não lembrou Quem é o irmão dele? Você não lembra dele? Não Tava junto com o Zenitsu e o Tanjiro E tinha ele que era o bravão, que ele tem um oicano Com uma marca aqui no rosto, que ele é putão Que ele queria bater naquelas menininhas gêmeas Que na hora escolher a pedra, lembra? Escolhe a pedra da sua espada, um bagulho assim Foi nos primeiros episódios É, pra decidir quem ia ficar com a espada lá É, escolher a pedra da sua espada É o Genia, acho que o nome dele é Genia Eu não sabia que ele era irmão do Sanemi, cara Peguei spoilerzaço, mano E tipo, ele matou a mãe lá e tal E ele morre E o irmão dele é tão putão Que come carne de ogre Caraca, doideiro, hein, velho Nossa, é muito engraçado Na hora que ele falou, se eu estiver fazendo isso de novo Eu mesmo te mato, velho Mano, ele luta com lua superior a um, cara Sim, e ele quase morrendo O maluco é foda Quase morrendo, ele fala Mas antes de eu morrer, eu ainda vou te levar pro inferno junto Você vai comigo O maluco é muito foda, cara O maluco é muito... Primeiro sendo putão, agora eu virei fã dele Sabendo da história toda, né Por que ele é todo revoltado desse jeito Sim, pô Nossa Revoltadaço E tipo, é até da hora ele ser revoltado Porque ele se torna até um dos mais fortes, né Porque o ódio dele meio que traz força pra ele Dá força Esse ódio que ele tem pelo Zoni Dá muita força pra ele Então ele deve ser ou mais forte ou um dos mais fortes, cara Esse daí é o lua superior a um, né É, é o mais forte de todos Caraca, vai lutar com ele Tirando o Muzan, acho que esse cara é o mais forte Pau a pau ainda, parece Mano, não vejo a hora de chegar nessa parte do anime Vai demorar muito Vai Eu vou ler o mangá antes disso, provavelmente Isso aqui vai ser... A gente não tem tempo Não, eu acredito que isso aqui vai ser uma das últimas temporadas que vai ter no anime Então é isso Se você curtiu esse vídeo assim como a gente Que tá incrível Sensacional, velho E nos vemos, o quê? No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau